Tipo, fui já para os Estados Unidos. A única coisa cara, cara, é a limitação. Cara, eu não acho. Você foi para onde? Eu fui para lá. Cara, eu não acho, porque o comida tem que ficar comendo. Para nós. É, para nós é. Não, o preço para eles não é caro. O preço para eles é ridículo. O preço para eles é ridículo. Mas é uma comida... Muito barata. Não, assim, comparado... Cara, eu não vou chamar ele normal, porque eu acho que o comida deles é horrível. Então, a nossa comida lá não dá, né? A nossa comida lá... Tipo, você pode comprar as coisas no mercado e fazer, mas... Mas dá para comprar para um preço razoável? Tipo, arroz, feijão, etc. Cara, você acha que é um pouco mais caro do que você pagaria aqui. Mas você acha. Acho que tem que dar. Mas assim, não vai ser em qualquer mercado, necessariamente, que você vai encontrar. Às vezes você vai ter que ir no mercado um pouquinho melhor.